Gente, a gente está aqui com uma pessoa super especial, a doutora Priscila, né? A Priscila é do PEIS. O PEIS é uma palavra que chama servir? É, que chama criança que serve o Senhor. Isso em hebraico. Em grego. Em grego. Então, o PEIS é um movimento secundarista, né? Explica pra gente o que é o PEIS. Então, o PEIS é um movimento mesmo que quer mobilizar pessoas jovens, como vocês aqui, como eu já fui... Não, eu sou jovem ainda, mas vocês entenderam. Quer mobilizar pessoas jovens pra voltar pras escolas de ensino secundário, também às vezes de primário. E alcançar essa geração foi muito legal quando a Marcela falou sobre o Ministério Infantil, o Ministério com os jovens da igreja, tão importante. E a gente volta pras escolas porque as crianças estão nas escolas, é lá que a gente vai encontrar a maioria das crianças ou todas as crianças do Brasil e do mundo. E a gente volta pras escolas pra alcançar, e não só pra alcançar essas crianças, mas pra fazer delas missionários no lugar onde elas estão. É interessante. Como é que tá a situação hoje, assim, da ideologia de gênero? Vocês que trabalham com a evangelização nas escolas. A gente, de fato, tá sendo extremamente atacado na questão das escolas? Olha, toda a questão... A gente é, de uma certa forma, atacado nas escolas. Mas quando a gente chega e pisa no chão da escola, um grupo cristão como o Peixe, o que a gente encontra é uma necessidade tão grande, é falta de professor, é falta de atividades pras crianças, é falta de tanta coisa que os diretores, os coordenadores, realmente abrem as portas pra gente. E todas essas questões que estão acontecendo hoje, como questões de gênero e outras coisas mais, que tem muitas coisas que envolvem as crianças e que são difíceis de lidar, eles contam com a gente pra dar um caminho que leve a Deus, que leve a algum lugar onde essa criança esteja segura, onde ela se sinta amada. E muitas vezes, no dia a dia do profissional, é difícil dar conta dessas coisas. E o Peixe está ali pra acabar dando conta dessas questões. Então, as portas estão muito abertas. A gente, na verdade, quase não encontra, ou não encontrou até hoje, hostilidade. E o que a gente escuta muito é como o meu filho mudou depois que começou a andar com vocês. Nossa, glória a Deus. E a gente vê também uma frente muito... Uma atuação de vocês muito forte nessa questão de dar uma experiência pro adolescente, o jovem, pra sair do país, pra fazer evangelização. E é muito interessante, gente, porque eles trabalham de acordo com uma cultura do exterior, né? Que já é muito comum pra eles, né? Tem alguns países que trabalham como se fosse um Summer Missions, né? Que é uma missão de verão, que vai lá fazer um trabalho. Mas conta pra nós, explica pra gente. Porque a gente viu pessoas que se mobilizaram através do Povos e Línguas. Tem gente que já foi, né? Tem uma moça que foi, eu não lembro pra onde, se ela foi pra Irlanda, não sei. Ela foi através do Povos e Línguas. Ela conheceu o PES, se envolveu, já foi e tá voltando, né? Como é que é isso? O PES, ele realmente, essa parceria tá sendo muito legal, tá mobilizando muita gente. É isso que a gente quer, porque a gente precisa muito de pessoas. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa das orações, mas a gente precisa de pessoas, de jovens dispostos a ir pras outras nações. Às vezes, pra nossa nação, a gente tem equipe aqui também. E a gente convida esses jovens a incluir dentro da mentalidade... É um sonho pra muita gente, fazer um intercâmbio. Quem é que não sonha em fazer um intercâmbio, gente? Todo mundo. E a gente quer usar esse sonho pra uma coisa que vai gerar efeitos eternos. Então, por que não incluir, dentro dos seus planos de quando terminar o ensino médio, de quando terminar a faculdade, um ano de intercâmbio voltado pra missões? Realmente, isso é uma coisa que acontece em outros países, em missões de verão, onde muitos jovens vão. Na Alemanha, em países como a Alemanha, por exemplo, isso é muito forte que o jovem, depois do ensino médio, doe um ano pra fazer algum tipo de trabalho voluntário e lá o PACE chega a ser financiado e patrocinado pelo Estado. E aqui no Brasil, tá crescendo cada vez mais. Esse ano, a gente tá mandando 20 missionários pra outros países. Glória a Deus! Que loucura! Agora, o seu líder me liga muitas vezes, assim, desesperado, falando assim. Ele vai pra Inglaterra, ele me manda mensagem de lá e fala Rapaz, eu tô aqui com 10 pastores pedindo pra enviar missionários. Tem alguns oferecendo salário, assim, pra que dão apoio financeiro. E ele é um mobilizador, gente, ele é de Natal. Pensa num sujeito, assim, envolvido com a obra do seu, apaixonado com a mocidade das escolas. E ele disse, assim, que as pessoas estão pedindo. Como é que é isso aí? Realmente tem esses... Não que ele tá mentindo, tá, Renan? Mas eu vou contar pra vocês a real dimensão de como é isso que ele tá falando. No ano passado, do ano passado pra esse ano, né? Abriram dois novos times. Um na África do Sul e um no Quênia, se eu não me engano. Mas pra cada um time que abre, em média, três fecham em outros países por falta de pessoa. Então, alguém se mobiliza. Por exemplo, eu voltei da Irlanda e me mobilizei a fazer um time aqui no Rio. Na Índia, fecharam três times por falta de pessoa, no mesmo ano que eu vim. E aí, quando eu me mobilizei pra fazer um time aqui, a gente também não conseguiu pessoas. Então, esse time nunca aconteceu. Gente, que loucura! Então, acho que a coisa mais triste que a gente vive... É muito legal enviar muitos missionários, 20 missionários, só pro exterior, fora os que vão ficar aqui. É muito legal. Mas é muito triste, muito triste, quando a gente precisa dizer não pra uma oportunidade por falta de gente. Agora, o Júnior sempre me liga falando, olha, só precisa a passagem. E eu acho que tem alguns missionários que foram já pelo Povos e Línguas. Um dos todos os povos que louvam nossos, em alguns desses estados, que já foram, né? E assim, a gente conversando, e a gente falou, ah, não, você só precisa da sua passagem lá, recebe um casal, o cristão recebe, a pessoa mora lá, alimentação. Isso é muito atrativo, porque o adolescente e o jovem não têm recurso. Então, se a gente mobiliza, né? Aqui, aqui no Todos os Povos de Lourdes, nós levantamos uma oferta. Pra levantar uma passagem pra ele, ele vai na benção do pastor, acompanhamento da família, ele fica um ano lá, ele fica um ano participando de evangelização, etc e tal? Sim, ele fica, o PES, e isso é a grande sacada do PES, é que é completamente grátis. O que você precisa arcar, o custo, é de documentação, caso você queira ir pra outro país que precise de um visto, você vai arcar com essa despesa, e com a sua passagem até o lugar onde você vai servir, e depois, no final, de volta pra sua casa. Durante o seu tempo lá, passagem de trabalho, moradia, alimentação e treinamento, e é um treinamento não muito teórico, é treinamento em serviço, são todos custeados pelo PES. Gente, o que é isso, hein? Nossa, é impressionante. E aqui, me conta aqui, chega lá, faz o que lá? É muito trabalho que a gente tem lá, muito. Quem pensa que missionário não trabalha, meu Deus, é muito trabalho. A gente vai nas escolas, então, basicamente, a gente se volta pra esse mundo. A gente prepara lições pra fazer na escola, a gente visita as escolas semanalmente, a gente trabalha na igreja que a gente tá lotado, e a gente trabalha em lugares, tipo polos afastados, onde as crianças não podem ir pra igreja. Então, a gente vai lá e serve como igreja daquela criança durante as semanas, né? Então, eu trabalhava de oito às cinco todo dia, de segunda a sexta, e mais três noites na semana, domingo na igreja, e só tinha sábado de folga. Era muito trabalho. Olha que legal, hein? E você acredita no seguinte, se a gente aqui fizer um desafio aqui, eu recebi algumas caras, alguns e-mails da Alemanha, pra trabalhar no tipo um segundo grau nosso, pra evangelizar lá no segundo grau. Você acha que se a gente mobilizar aqui alguns adolescentes que têm um coração missionário, que querem ter uma experiência transcultural, se a gente deixar o seu e-mail aqui, se você catalogar essas pessoas, a gente pode passar pelo crivo, né? A gente consegue dar vazão pra essa demanda? Com certeza, com certeza. A gente precisa de pessoas, precisa muito de pessoas. Na Alemanha, no Canadá, nos países africanos, no Brasil precisa muito, que é uma missão transcultural, você também sai daqui pro Nordeste, que é outro pensamento, outro modo de vida do que a gente tem aqui no Sudeste. Tem na Austrália, na Nova Zelândia, na Índia, em muitos países, e a gente precisa de gente. Com certeza, na palavra de Deus, fala que a gente tem que servir a Deus e divulgar a palavra de Deus, tanto aqui, quanto ali e lá, até os confins da terra. Não é primeiro aqui, depois ali, depois lá. Hoje Deus levantou muitas pessoas pra ir pro sertão, e foi muito lindo. E eu acredito que também, simultaneamente, Deus pode estar levantando pessoas pra enviar pra outros países. E não pessoas, assim, sabe, supercrentes, pessoas que estão, assim, fora do nosso nível de realidade. Você. Você. É você que Ele quer enviar. É, e tem algo muito interessante aqui, irmãos, que eu penso muito assim. No Brasil, existe um estigma de que adolescente é sinônimo de aborrecência. Isso é totalmente bíblico, né? Porque o Senhor Jesus, na verdade, João, Ele disse que, Ele escrevia aos jovens, Ele dava moral pros jovens, porque os jovens, eles são fortes, né? Eles venceram malignos, a palavra de Deus permanece neles. Então, assim, a visão que Jesus tinha, o Senhor Jesus tinha de João, que era um jovem, a visão que o Senhor Jesus tinha, é Deus, nosso Deus tinha, sobre Jeremias, também adolescente, não era igual a nossa de brasileiro. Então, parece que, depois dos anos 70, com aquele negócio dos rebeldes, do movimento rebelde, dos beatniks, dos rips, e aí foi estendendo, a gente acha que, a nossa igreja é muito assim, ele só passa a ser sério depois que casa. Enquanto é jovem, não, isso não é sério, é jovem. Não pode se esperar nada deles. Então, eu acho que isso aí é uma bandeja pra Satanás, porque, eles têm também a palavra que os jovens são a igreja de amanhã. Né? Não é verdade? Já ouviu isso também? Tem? Então, é o seguinte, aí o Satanás fala assim, não, tá bom, então, já que os jovens são a igreja de amanhã, deixa eles aqui comigo, hoje, que amanhã, quando vocês ficarem velhos, aí vocês pegam eles. Aí, a gente vai e pega os nossos já adultos, com uma experiência de vida íntima toda destruída, a gente pega assim, as meninas não acreditando em namorados, em homens, porque os homens são todos iguais, né? Porque elas ficaram aí com Satanás aí, e os homens também achando que menina e tal, por quê? Porque nós não demos o devido cuidado, se a igreja, ela se renova na mocidade, quando o Senhor Jesus fala, deixa vir as minhas crianças, porque delas é o reino, quer dizer, você vai morrer, né? Você que já está adulto, você vai morrer, e o reino vai renovar nelas. Então, elas são o futuro da igreja. Então, se nós passarmos, as crianças vão renovar o reino. Então, nós temos uma visão, às vezes, muito geracional, né? E eu acredito que nós precisamos mudar essa mentalidade, né? É por isso que esse workshop, ele é para mudar nossa mentalidade, de que, olha, eu quero liberar minha filha, eu digo a Clara e João, eu quero que eles, aos 15, 16 anos, tenham sua experiência da escritura, longe de mim, e que eles vejam realmente o que o Senhor Jesus tem na vida deles. Porque se nós que somos pais, os pais da igreja, não acreditam neles, é que eles não vão acreditar, eles não têm essa autoafirmação. Agora, quem aqui tem coragem, no sentido, de ter uma vida muito difícil na Inglaterra, na Alemanha, quem tem coragem? Um adolescente, tem limite de idade? Fala para a gente. É de 18 anos para cima. Então vou também. 18 anos assim, até vivo. Enquanto estiver vivo, pode ir. Então, ótimo, irmãos. Quem é que tem a disposição, está no coração, quer se cadastrar, levanta sua mão assim, quer passar um tempo fora. Olha que legal. Olha para você ver lá atrás. Será que a gente consegue pegar? Não sei se tem. Vai passar um vídeo aqui, Marina, vai passar um vídeo convidando, mas a gente já pode deixar. Você fica ali, naquele estande ali, onde tem aquelas caixinhas de maçã ali. Você fica ali e aí todas as pessoas vão te procurar para a gente começar o processo. Quem sabe ano que vem, Pastor Fernando, quando a gente volta aqui, a gente já vai estar aqui, já com uma notícia de que foram aqui cinco, dez, e tem e-mail do... Você pode falar aí para a gente? Sim. Para vocês saberem mais sobre tudo isso, se inscreverem, começarem a dar início a todo o processo, vocês podem acessar o www.paismovement.com. E lá vai ter todas as informações que a gente falou aqui e mais explicadinhas. Nós vamos colocar no vídeo, isso vai ser editado, nós vamos colocar no vídeo, vai ficar no YouTube, só você colocar lá todos os povos de novo, campos dos goitacás, e aí você vai acompanhar essa conversa, vai aparecer assim, aqui embaixo, e aí você pode colocar. Quem sabe a Marcela vai lá, com a Lô, lá na Europa, a gente vai ver algumas das suas meninas, dos seus meninos lá, o que você acha? Acho ótimo, vai ser muito bom. Amém. Se Deus quiser. Amém. Amém.